Guilherme, obrigado por nos atender. Como é que você vê esse momento? A gente teve ontem uma vitória, uma semi-vitória política, jurídica, com a flexibilização da prisão em segunda instância pelo STF. Você acha que a justiça vai começar a arrumar mais para o lado constitucional a partir de agora? Esperamos que seja um sinal disso. É um sinal de que a Constituição prevaleça, é um sinal de que o arbítrio desse xerife chamado Sérgio Moro, que partidarizou o judiciário brasileiro, que fraudou as eleições do ano passado, que impôs regras acima da lei, que isso seja o começo do fim do reinado do Sérgio Moro. A gente espera que seja dessa maneira. E mais que isso, que se repare a injustiça que tem sido cometida contra o Lula e que se abra caminho para a gente construir uma oposição mais sólida de luta, de rua ao governo do Bolsonaro. Qual que você acha que é o futuro da esquerda a partir de agora? A tendência com o Lula estando solto, livre, podendo fazer o papel de articulador, é a esquerda conseguir ficar um pouco menos fragmentada? Essa foi uma vitória da esquerda. Uma vitória da Constituição, naturalmente, da democracia brasileira, mas foi uma vitória simbólica de quem gritou o Lula livre nesses últimos anos e meio. Então, essa vitória política, essa vitória simbólica tem que se traduzir em mais energia para que a gente possa tomar as ruas do Brasil e fazer uma oposição mais dura ao Bolsonaro. É nisso que a gente acredita. Estamos conversando com o Lula. Acho que ele também vai estar bastante nessa sintonia. Vamos ouvir o discurso dele daqui a pouco. Eu queria fazer só uma última pergunta. O Lula fala naquele documentário Entre Atos já há bastante tempo que ele talvez seja o último líder popular que o Brasil tem naquela época com algum estofo de movimento social e tudo mais. Você, na minha visão, com alguma distância, com todo respeito, é o cara que pode ser essa nova liderança no futuro. Qual que é o seu futuro na política? Você vai se candidatar de novo? Olha, eu não entendo política como carreira. Eu estou há 20 anos militando no movimento social e fui candidato uma vez a presidente da república numa candidatura que sabia das dificuldades que tinha. Não era uma candidatura necessariamente para ganhar e para disputar, e sim para expor as nossas posições para o Brasil. Eu vou seguir fazendo aquilo que eu fiz nos últimos 20 anos. Estar junto com o povo, estar nas periferias, estar pisando no barro, lutando por justiça social e fazendo enfrentamento. O enfrentamento nas ruas pode ser combinado com o enfrentamento nas urnas. Mas eu não sou daqueles que saem de uma eleição pensando em outra. Eu saio de uma eleição para ajudar a fortalecer a luta social no Brasil. Tá bom. Obrigado. Obrigado.